Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, gostaria de, para economizar mais tempo, em seu nome, saudar todos aí da mesa e todos aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, antes de começar propriamente o meu pronunciamento, em nome das seguintes entidades, a GAPAM, Amigos da Terra, a PREMAVE, a PROMAC, ASPOAM, Associação Amazônia, a STRAW, Conserveixo Internacional, Conselho Nacional dos Seringueiros, Associação de Agroestativistas do Baixo Rio Branco e do Rijo, já o APERI, a Fundação Vitória Amazônica, o Instituto Sustentar, o IMAZON, o IP, o Instituto Socioambiental, o Instituto da Sociedade, População e Natureza, Canidé, Associação de Defesa Etnoambiental, MAIS, Movimento de Autodesenvolvimento e Intercâmbio, OELA, Oficina Escola Lotéria da Amazônia, Pesquisa e Conservação do Cerrado, Rede Cerrada de ONGs, Grupo de Trabalho Amazônico, SOS Mata Atlântica e WWF Brasil, de ler, Sr. Presidente, uma carta aberta ao Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as organizações da Sociedade Civil Brasileira Baixo Assinadas, vêm por meio desta carta manifestar sua preocupação com os processos de criação de unidades de conservação de uso sustentável que foram enviadas à Casa Civil da Presidência da República pelo Ministério do Meio Ambiente no início de 2007 e encontram-se paralisados desde então. Tais processos apresentam morosidade indesejável, aparentemente obedecendo a uma postura preventiva de alguns órgãos do Governo Federal que se posicionam contrariamente à criação de unidades de conservação sustentável, sempre que há qualquer possibilidade que a unidade de conservação seja um empecilho para a exploração de recursos naturais. Essa postura não leva em consideração a importância ecológica das áreas e as populações que nela residem. A situação se tornou extremamente grave no caso das comunidades locais que solicitam a criação de reservas extrativistas. Os ambientes naturais dos quais os extrativistas tiram seu sustento estão sendo degradados por grileiros, madeireiros, pescadores comerciais e caçadores ilegais. Os extrativistas são constantemente ameaçados por seu movimento de resistência contra a ação predatória nas áreas e em algumas ocasiões chegam a ser expulsos de suas terras. Há diversos casos de violência, como a morte de um fiscal do Ibama, o incêndio na casa de um líder comunitário e confronto entre moradores e os grupos que desenvolvem atividades criminosas nas áreas. Os conflitos são agravados pelo atraso na assinatura do decreto de criação das reservas extrativistas. As áreas que agora chamam particularmente nossa atenção referem-se a propostas de criação das reservas extrativistas do baixo Rio Branco, Jauaperi, em Roraima e no estado do Amazonas, Renascer no Pará e Montanha Mangabal no Pará. Os moradores dessas áreas, aproximadamente 750 famílias, estão desde o começo de 2000 lutando pela criação das reservas extrativistas. Estudos realizados pelos órgãos governamentais apontam que essas áreas são consideradas prioritárias para a conservação da diversidade biológica e pelos serviços ecológicos prestados, como, por exemplo, proteção de rios e nascentes, promoção do equilíbrio climático, entre outros. No caso das áreas propostas como reservas extrativistas, esses serviços ecológicos, que beneficiam todo o país, quanto atualmente, apenas com o esforço das comunidades locais para sua conservação. Em um contexto de crise econômica, climática e ambiental, o Brasil tem mais uma vez a oportunidade e a responsabilidade de mostrar sua liderança, com propostas consistentes de conservação do meio ambiente e de valorização da cultura das populações locais. Repensar a maneira de gerarmos riquezas e mudar o modelo como usufruímos da natureza é construir um futuro melhor para todos. Pelas razões expostas acima, as organizações abaixo-assinadas solicitam mais uma vez a criação das referidas reservas extrativistas, com o objetivo de conservar essas importantes amostras da natureza brasileira e, sobretudo, apoiar os moradores dessas áreas que encontram-os em situação extremamente vulnerável. São necessários processos mais ágeis de criação de unidade de conservação. Essas reservas extrativistas, em particular, carecem de ação urgente do governo, responsável por zelar pelo futuro dessas comunidades locais e de todos nós brasileiros que dependemos da natureza para sobreviver. Cientes da atenção de Vossa Excelência, com as questões sociais mais prementes, contamos com sua sensibilidade para que os anseios dos extrativistas e da sociedade brasileira sejam atendidos.